Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Everton Cebolinha, o moleque que tá destruindo no Grêmio, jogou muito pela seleção brasileira na Copa América, foi artilheiro, foi craque da final, o cara jogou muita bola, né? E obviamente chamou atenção de vários times da Europa que já estava chamando atenção antes mesmo da Copa América. Milan queria contratar ele, mas quando ainda tinha Leonardo como diretor, depois acabou desistindo, Leonardo vazou, porque ele era mais responsável em trazer jogador brasileiro lá pro Milan, ele ficava de olho, tá ligado? Ele foi pro Paris Saint-Germain e ele sim tá de olho no Everton em pintar no PSG também. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês, alguns clubes que estão interessados no Everton, porque o jogador deve ser negociado nos próximos dias e já deve pintar em um clube novo. Eu vou falar aos times que estão interessados, vão bater um papo e eu e você, você e eu, vão tentar chegar a um consenso em qual seria o melhor clube pro Everton Cebolinha demonstrar o bom futebol dele lá na Europa. Mas antes, obviamente, eu tenho que pedir aquela moralzinha sua pra você deixar aquele like monstruoso, se inscrever no canal, ativar o sininho e aproveitar também e me seguir lá do Instagram. Agora, mano, vamos falar primeiro os clubes que estão interessados no Everton. O Milan era o primeiro interessado, mas aí o Leonardo foi embora e o Milan, por enquanto, hoje em dia, não tem interesse no Everton. Aí o Paris Saint-Germain demonstrou interesse em contratar um brasileiro, mas não formalizou nenhuma proposta, não entrou em contato com o Grêmio, mais nada. Manchester City também já tinha procurado jogador antes mesmo da Copa América, mas depois acabou sumindo, não falou mais nada, não foi mais atrás do jogador. No começo tinha contratado sim a diretoria do Grêmio, mas acabou não formalizando mais nada e a conversa esfriou de vez. Ainda mais porque o Manchester City já excedeu o número de estrangeiro inscrito lá na Premier League, que, se eu não me engano, são 17 jogadores e esse é o mesmo motivo pelo qual não está conseguindo contratar o Daniel Alves, que deve pintar no Arsenal ou no Tottenham. Mas nesse vídeo eu estou falando do Everton Cebolinha, tá? Outro clube que está interessado é o Bayern de Munique e, na minha opinião, é um dos melhores times para o Everton ir. Por que, você vai me perguntar? Simplesmente porque o Ribéry e o Robben foram embora e deixaram uma lacuna lá na frente, mano. Deixaram vaga, mano. E eu acho que o Everton Cebolinha é um nome que podia chegar lá sim e pegar uma titularidade. Pensa ali, ó, o Comand de um lado, o Cebolinha do outro, ou então o Gnabry de um lado, o Cebolinha do outro. Dá para fazer um... dá para montar um elenco legal ali. E eu acho que o Bayern de Munique seria uma ótima opção para o jogador. E eu acho, particularmente, que seria muito da hora ele pintar lá no Bayern. Mas outro clube que está vindo forte é o Arsenal. O Arsenal pode levar o Daniel Alves e também o Everton Cebolinha. Inclusive, eu falei isso no Todd News ontem. Segundo aí o jornal The Sun, Daily Mirror, The Times, todos lá da Inglaterra, o Cebolinha está muito perto sim do Arsenal. Ainda mais porque lá chegou o Edu Gaspar, que é diretor do clube. Ele já trabalhava na CBF, já conhece bem o Cebolinha, já conhece bem os jogadores brasileiros. E, obviamente, ele iria tentar trazer algum jogador lá para a equipe do Arsenal. Então, Daniel Alves e Cebolinha estão muito próximos. Lembrando que o jogador tem uma multa recisória junto ao Grêmio, avaliada em 80 milhões de euros. Mas o próprio presidente do clube, o Romildo Bolzan, já falou que esse valor é um pouco irreal. E ele sabe que é muito difícil algum time chegar lá e pagar os 80 milhões e levar o Everton, tá? Ele comentou durante a Copa América que poderia vendê-lo por 40 milhões e que se chegasse uma proposta nesse valor, poderia sim conversar e vender o jogador. No último jogo do sábado, em que o Grêmio enfrentou o Vasco, o Cebolinha deu uma entrevista e falou que tem uma proposta sim em mãos e que está muito próximo de deixar a equipe. Inclusive, ele falou que não saberia se jogava amanhã contra o Bahia. Mas deve jogar sim amanhã ainda e pode ser sim o jogo de despedida. Tudo indica, todos os jornais indicam que ele vai sim ser jogador do Arsenal. O valor que os Gunners devem pagar, deve girar em torno de 40 milhões, deve ser um valor à vista e um outro valor ali por bônus alcançados, metas alcançadas, que é um negócio muito utilizado lá na Europa, né? Você paga um valor ali e se o jogador for campeão, receber prêmio de melhor jogador, artilheiro, essas coisas mais, o time que vendeu acaba levando algum bônus a mais. E o Arsenal, na minha opinião, é uma ótima equipe sim também, mano. Ele pode ser sim titular no Arsenal, apesar de ser um time grande, faz um tempo já que não ganha um título expressivo, não ganha uma Premier League. Chegou no final da Liga Europa na última edição, mas acabou perdendo para o Chelsea. E eu acho que falta um jogador na ponta ali, um jogador de qualidade, que seria o Herbton Cebolinha. Então, dos times que eu falei aqui, Bayern de Munique e o Arsenal seriam os melhores. E também são os dois times que mais estão interessados na contratação do jogador. Depois surge também o Atlético de Madrid, que está contratando pra caramba, hein? Os caras não estão brincando, não. Está chegando o Trippier e também o Mário Hermoso lá na equipe colchoneira. Já contrataram muita gente, e eu acho que o Cebolinha não vai ser contratado não pela equipe de Madrid, tá? Apesar do time já ter feito um contato ali com o Grêmio e tudo mais, eu acho que foi só mais uma sondagem. De acordo com informações aí lá da Inglaterra, ele está muito perto do Arsenal. E eu acho que sim, é uma boa escolha. E quem sabe ele pode levar o Arsenal, ajudar o Arsenal a melhorar ali de patamar na Inglaterra, quem sabe brigar ali por um título, brigar numa Liga dos Campeões, apesar de que não vai jogar a próxima edição, né? Mas sim, o Herbton Cebolinha, na minha opinião, seria uma ótima contratação, e o Arsenal seria um ótimo clube também pro Cebolinha. Agora eu quero saber, na tua opinião, qual clube que seria um bom futuro? O Arsenal, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Milan ou Paris Saint-Germain? Eu já dei a minha opinião, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que os mais fortes na briga são o Bayern e também o Atlético. O Napoli chegou a sondar a situação do jogador, mas não apresentou proposta, a conversa não avançou, não andou pelo menos até hoje, e realmente entre Arsenal e Bayern de Munique, mas o Arsenal está mais próximo. Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários se realmente os Gunners seriam uma boa escolha pro Everton, porque ele pode estar chegando, hein? Edu Gaspar está ligeiro na contratação. Tamo junto, valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto